A Confederação Brasileira de Futebol enviou ofício à Federação Tocantinense de Futebol e ao Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins nesta semana, apontando suspeita de uma possível violação no resultado da partida entre Tocantins e Tocantinópolis pela terceira rodada do Campeonato Estadual Tocantinense. A partida foi disputada no dia 12 de fevereiro deste ano no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O duelo terminou com a vitória do Tocantinópolis por 6 a 0. Segundo o relatório da empresa suíça Sport Trader, que integra o sistema universal de detecção de fraudes no futebol, há evidências claras e incontestáveis vindas dos mercados de apostas de que o resultado desta partida foi influenciado ou manipulado ilegalmente para ganhos ilícitos. Diz ainda que os apostadores mantinham conhecimento prévio de que a equipe do Tocantins perderia a partida por ao menos seis gols e que ao menos sete gols seriam marcados no total. Lances suspeitos da partida foram relatados e fornecem indícios de que o Tocantins pode ter sido cúmplice da possível manipulação de resultados. A CBF pede ao TJD do Tocantins uma devida apuração dos fatos e identificação e punição dos infratores, conforme as disposições do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Tocantins disse que não tem participação na fraude. O Tocantinópolis lamentou o caso e pediu rigor nas investigações. Já a Federação Tocantinense de Futebol, que há mais de 30 anos tem os mesmos diretores, disse que está colaborando com as investigações.